Alô Brasil, estamos iniciando mais um programa do Teodoro e Sampaio, amigos do Teodoro e Sampaio para todo o Brasil. Marcelo Teodoro, um abraço do Teodoro, um abração do Sampaio e o seu bom dia. Bom dia meu pai, bom dia, mensa pai. Deus te abençoe meu filho. Tá bom? Bom. O beijo já tá fininho já, tem que passar alguma coisa pra dar um engrossado. Vai ser no bico do beijafundo do Barrelito. Estamos iniciando mais um amigos do Teodoro e Sampaio para todo o Brasil, com muita alegria, com muita festa pra você de casa, porque a gente fica esperando a semana inteira pra entrar aí dentro do seu lar, onde quer que você esteja, pra gente levar e trazer os nossos amigos, a gente traz os amigos pra cantar pra você. Aqui é os amigos que cantam. E aí tem dois caboquinhos que são bombas, a verdade, que nós vamos conversar com eles. Você até lembrou o refrão da moda aqui, eu tô com a cabeça. Ah, você tá tentando lembrar. Ô Zé Henrique, vem pra cá. Zé Henrique e Gabriel, chega pra cá. Não vou mais sofrer, não vou mais chorar, o Brasil tá cheio de mulher querendo amar. Deus. Beleza, Teodoro. Tá bem cantando a moda que eu gosto. Tudo bem, meu senhor. Prazer. Como é que você tá? Teodoro. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. O senhor com essa voz de FM do senhor dá boa também. Você sabe por quê? Que eu tô rouco, aí a voz fica mais grave do que aguda, né? Muita gente. Locutor, eu te quero o Messi. A hora que eu mandar uma rádio, eu vou levar você pra lá. Te quero o Messi. O senhor ainda vai fazer um programa de rádio. É? É. E eu de televisão. Não, tá certo? Pode ser cansado, você me chama pra fazer junto com o Marcelo aqui. Uma vez eu... Pegar umas caronas ali. Circo armou ali na Praça Duque de Caxias. Há muitos anos. Você não era nascido, acho. Aí, dois piloto discutindo o assunto. Você começou a carreira onde? Aí você fala, comecei lá em Goiás. Vamos imitar aqui. Comecei lá em Goiás. Aí eu coisa boa. E o dono do circo, bravo, que eu não tinha ninguém na frente. Anda louco, saia, vai. Aí um falou assim, tá bom. Quero oferecer essa música pro Largo Coração de Maria. Pro Largo São José. Outra perguntou fulano e falou, Largo desse circo qualquer hora. Só... É só interna a piada, né? Porque o povo não entende nada. É coisa de circo mesmo, viu? Zé? Oi? Agora com um DVD. Novo. Novinho em folha. E um DVD diferente. Esse é o terceiro DVD nosso. E esse foi gravado dentro de um estúdio. Sem público. Acústico. Acústico. Não, é semi-acústico. A gente usou guitarra elétrica e tal. Mas um formato sem público, diferente. E foi uma experiência super agradável, cara. Porque o som é outro, né? Gravado dentro de um estúdio. Enfim. Na verdade a gente quis mostrar pra galera de casa como se grava um CD. Isso aí tá certo. Mudar um pouco. É, mudar um pouquinho, né? E... Enfim. E deu um resultado super legal. É um DVD praticamente inédito. São 15 canções. Só duas canções que a gente lançou solta, né? Pro mercado de trabalho. Que foi Por Baixo Por Cima. Com a participação de Jorge Matheus. E Chegou o Sol. Com João Busca e Vinícius. Que também, essas duas tão aí nesse DVD. E tem participação também de Israel e Rodolfo. Que é uma dupla lá do Royais. Que tá estourando pelo Brasil ali. Eu sei, claro. Um abração pros meninos. João Neto Frederico. Ei, João Neto Frederico. Ei, João Neto Frederico. Os meninos são bons demais. E lançando o meu filhote. Daqui a pouquinho a gente vai trazer ele pra cantar uma canção. Daqui a pouquinho, João Pedro. Eu falei pra uma dupla assim. Eu falei, você fez uma coisa certa. Você gravou acústico praticamente, né? Pô, os músicos e vocês dois. Eu falei pra ele, por que que você não... Vocês não gravaram com torcida? Ele falou, medo de confusão. Briga de torcida. Com torcida, essa é boa. Com torcida não dá. E o contato de show, Zé Henrique e Gabriel. O site, né? A gente costuma dar o site. Lá tem tudo do Zé Henrique e Gabriel, que é zenrigabriel.com.br. Zenriquegabriel.com.br. Tem a nossa agenda, tem o nosso telefone, todos os contatos lá. Rapaz, esse rapaz que fez a cava aqui tem que dar um cachê bom pra ele. É bonito, né? Os meninos ficaram bonitos. Rapaz, até o pelo do braço arrancou, parece? Eu falei pro Teodoro, no dia a gente tinha tomado um banho, aí ficou legal. Não, você sabe o que acontece? Esse cara, ele cobra por ruga. Ah, por ruga. Cada ruga que tira aí, você tem que pagar cenhão. Ô, louco, rapaz. Então ele colocou um bom bocado aqui, viu? Gastei muito. Rapaz, o Zé Henrique ficou limpo, hein? Ficou legal. Liso, né? É o Anderson. Obrigado, Anderson. Um abraço. Claro, eu não vou limpar mesmo, de verdade. Eu fiz uma foto agora, andei dando uma alisada boa também, viu? É, né? Vai ter que alisar mesmo. É, eu acabou com o problema. Você quer... Não, do jeito que você puder passar aquele negócio de pedreiro pra limpar mesmo. Massa corrida. Massa. Vamos cantar? Vamos cantar? Qual é a moda? A primeira canção é a Por Baixo Por Cima, que nós tivemos a participação do Jorge Matheus. Logicamente que eles não estão aqui hoje, a gente vai cantar sozinho, então. Por Baixo Por Cima. Zé Henrique e Gabriel, vamos lá. Amigos Fazemos tudo errado, mas no fim dá certo. Se a gente fica longe, o amor fica mais perto. Somos tão desiguais, anormais, parecidos demais. A gente fica de mal por qualquer coisa à toa, mas um minuto é muito e a gente se perdoa e começa de novo o que nem teve fim. É assim, depois de tudo você sempre acaba por baixo ou por cima de mim. Se eu saio, você fica cheia de ciúmes. Se eu chego, você vem enxergar o meu perfume. Se é você quem sai, perco a paz, sou ciumento demais. Se a gente fica de mal por qualquer coisa à toa, mas um minuto é muito e a gente se perdoa e começa de novo o que nem teve fim. É assim, depois de tudo você sempre acaba por baixo ou por cima de mim. Somos imperfeitos, que perfeito mesmo é só o amor. Só o amor supera tudo. Por isso, enquanto a gente se amar, nada vai separar. Nós dois, nós dois, a gente fica de mal por qualquer coisa à toa, mas um minuto é muito e a gente se perdoa e começa de novo o que nem teve fim. É assim, depois de tudo você sempre acaba por baixo ou por cima de mim. Depois de tudo você sempre acaba por baixo ou por cima de mim. Por cima de mim. Por cima de mim.